O clássico deste domingo marcou um duelo a parte, o reencontro entre os amigos Abel Braga e Luiz Felipe Scolari. Foi assim que o técnico Felipão foi recebido pelos torcedores da Alemanha, quer dizer, torcedores colorados. Se nas arquibancadas a recepção não foi calorosa, dentro de campo foi bem diferente. Amigos há bastante tempo, Abel e Felipão deram um longo abraço. A semana foi marcada por muito mistério na escalação, tanto no Grêmio quanto no Inter. E na estreia de Felipão no comando do Tricolor, surpresas no time. Foram muitas alterações na equipe, como o garoto Wallace e o meia Rodriguinho. Tenho que acertar o meu time, organizar a equipe psicologicamente, fazer com que a minha equipe seja forte desde o primeiro minuto até o final. As coisas muito boas que caracterizam o Felipe é justamente isso, uma equipe que marca muito, que motiva muito. Abel até que tentou esconder o time e chegou a dizer que Arangues era dúvida para o clássico. Historinha, né? Mas no Inter, a única mudança foi o chileno no lugar de Alain Patrick. Foi só a bola rolar para cada um ir para o seu lado. Gestos, mãos na cintura, cara fechada. Cada um com o seu jeito de comandar. Durante o primeiro tempo, nem Inter nem Grêmio abriram o placar. Veio o segundo e com ele mudanças. Felipão colocou Fernandinho no lugar de Rodriguinho. Aí Abel também mexeu. Cláudio Vink entrou na vaga do lesionado Wellington Silva. Pensamos no Grenal em colocar uma equipe que fosse um pouco diferente daquela equipe que vinha jogando. Com algumas modificações, com atletas que iam ter oportunidade nesse jogo e mostrando se poderiam permanecer na equipe. Ele fez aquilo que tinha que fazer, tentar dar uma mexida. Até os 16 minutos, tudo bem. O jogo seguia em 0x0. Até que... Amigos, amigos, negócios à parte. Ditado que pôde ser aplicado na tarde deste domingo, quando o time do técnico Abel estragou a estreia do técnico Felipão. Alex fez grande jogada pela esquerda e achou Fabrício, que cruzou com perfeição para Arangues. O chileno marcou de cabeça. E Cláudio Vink marcou um golaço, após deixar parar para trás. A torcida do Inter não poupou ninguém e, aos gritos, pediu a permanência de Felipão no Grêmio. O comandante colocou Alan Ruiz no lugar do vaiado Juliano. E Luan no lugar de Dudu. Enquanto Abel tirou Williams para a entrada de Igor e Rafael Moura para a entrada de Wellington Paulista. Bom para o técnico colorado, que se deu melhor. 2x0 e mais uma vitória do Inter. No dia em que o Beira Rio voltou a receber um clássico após a reinauguração. No dia em que Felipão voltou ao comando do Tricolor. Deu para estragar a estreia do Felipão? Com certeza. Dependendo de 2x0, 1x0, 6x0, mas estragava. Eu respondo por mim. Esse quem perdeu, então, para o torcedor, fui eu. Então, foi um primeiro general que eu perdi dirigindo o Grêmio na minha volta. E ele pode colocar na conta do seu treinador. No futebol, o mais importante é você estar preparado. E você saber sofrer nesse momento. Que é o que vai lhe fazer melhorar amanhã.